E aí E aí o que é rapaziada sejam todos bem vindos para mais um vídeo já sabe aí deixa lá e bora lá para mais um vídeo e a ver se já cresceu e aí eu me interromi aqui mais um joginho e vamos tá colher soja e a gente planta o milho se não me engano será que já cresceu estamos no mês de quê plantamos milho ok já podemos escolher o milho ok dois meses falta dois meses ainda o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aqui quantos ovos. Ovos e com fartura. Como é que está a situação da comida? Pois tem... Já não tem comida. Tem que ir comprar comida. Aqui ainda tem água. 2 mil e tal litros. Aqui tem quantos litros. Ok, temos que estar... Trazer água, comida para as galinhas. E temos um campo aqui com o milho. Foi o que a gente plantou, não foi? É isto. Vamos tentar recolher o milho. Tchau. 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 Seja vocês também podem comentar o que é que a gente está aqui a fazer na nossa quinta. E aí, que a gente tem que tratar de ser a palavra, que não é assim, mas tá muito bom. E aí, que eu vou tentar ouvir os 4 minutos. E aí, que eu vou tentar ouvir o 4 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente enche aqui isto tudo. Eu não sei se as galunhas comem isto. Mas a próxima vez vai ser só as outras ali. Ok, estamos a descarregar. Vamos lá. E enquanto ele já acaba ali a gente vai comprar comida para as galinhas. Duas sacas. Ok. Deixem aí embaixo nos comentários se as galinhas... Essas galinhas comem e o milho. Ok. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.